Mas o Zezé, de uns tempos pra cá, ficou meio polêmico, né? Você dá umas declarações. Eu queria fazer um joguinho com você aqui, que chama... Não é polêmico. É que, assim, a rede social, ela facilita muitas coisas pra gente, mas transforma também muitas coisas em maldade. Eu acho que existem as pessoas que usam a rede social só pra aumentar aquilo que você faz, levar pra outra direção. Os haters, né? É. Mas você sofre que você responde. Ah, eu já respondi muito. Agora não, agora eu só... Luciano briga na rede social? Não, nunca. Mas eu tô mais sossegado também, assim. As pessoas não me provocam muito, não. Eu... Se tem alguma... Às vezes você fala alguma coisa mais, né? Obrigado, eu não sou, amigo. Mas é um... Bom pessoal nunca falando, engordou, emagreceu, seu sanfona safado. Ah, falava muito, né? Agora não, agora só falam do meu cabelo. Mas o cabelo, mais cabelo, tá cabeludo pra cada... É, fala bastante do meu cabelo. Agora... Luciano, não é isso, poxa, eu ri demais dele. Não, tinha um segundo trabalho conosco, com o Inácio. Ei! A conta, pelo amor de Deus, conta. E o Inácio, forte, grandão, morenão, forte mesmo. E o Luciano... Vem aqui, vem aqui. Na porta do ônibus. Na porta do ônibus. Os caras provocando, ele falou... Vem aqui, vocês foram, vem aqui. E os caras foram. Ih! E aí? O Luciano subiu o degrau na porta do ônibus e falou assim... Inácio, pega isso aí, pega isso aí. Então, já que a gente tá na fase de revelar a coisa... Fazer a brincadeira aí, vai. Não, não, eu quero ver essa história aqui, ó. Eu tô falando dele, mas uma vez aconteceu comigo também. Um cara jogou uma... Uma... Um negócio de mim, num palco, E não acertou. Passou o quê? Um objeto, alguma coisa. Passou perto de mim assim, E bateu lá atrás. Eu acho que era uma garrafa, um negócio assim. Bateu lá atrás, quase acertou. É, quase acertou um gol de nós lá atrás. Aí eu fiquei tão pé da vida com o cara, Que eu perdi a estribeira na hora. Falei assim, ô cara, Se você jogou esse negócio de mim, Você errou, você é muito ruim de pontaria. Você errou. Agora chega lá na sua casa, pega a sua mãe, Põe ela de quatro, E vai no rumo da bunda dela, ó. E treina na bunda dela, Pá, cá, pá. É a prova, vê como é, Que isso não vai errar mais. Mas eu falei no finalzinho do show, né? Porque isso é o aparelho. Eu guardei até o final. Luciano não fica nessa hora, Você não fala, meu Deus, Segura o Zezé, Cala a boca do Zezé, não tem? Mas não dá tempo. A melhor do Zezé foi uma vez. Nós é... Nós é outra. Aquela que... Essa não deu tempo mesmo. Eu tava assim, Ele se empolgou Pra fazer uma doação. Uma doação? Uma doação em cima do palco. Aí ele se empolgou, Chegou em mim e falou assim, Ó, vou doar 50 mil, viu? Quando eu falei, Pé, Ele já tinha doado. Doou 50 mil do cachorro do show? Doou 50 mil do nada, assim. Eu falei, Mas, gente, Dá pra doar pelo menos Umas cinco instituições, assim. Aí depois acabou o show, Ele falou, Ó, da próxima vez, Você me segura, Eu falei, Não deu tempo. Tá doando assim? Não quer doar alguma coisa Pra plateia aí, não? Agora... Aplausos 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 Aplausos